Falcão e o Soldado Invernal, a segunda série do MCU, já estreou seu primeiro episódio. A série que segue o legado do Capitão América nos apresentou um grupo de possíveis vilões, os Apátridas. E é sobre eles que eu vou falar neste vídeo. Lembrando que este vídeo contém spoilers, sim, do primeiro episódio, então se você ainda não assistiu, volta lá, assiste o episódio e depois vem aqui no vídeo pra entender, tá certo? Mas antes eu quero te pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque a gente tá fazendo uma cobertura com análise, com teorias, tirando dúvidas aí, de Falcão e o Soldado Invernal, então se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, não perder nenhum vídeo, nenhum detalhe, tá bom? Então roda a vinheta aí, Martinho. Os Apátridas é uma organização terrorista que parece ser o principal antagonista em Falcão e o Soldado Invernal. Os membros trabalham com a visão utópica de unificar o mundo sem limites de fronteiras, ou seja, um único país, digamos assim, né? O que parece nobre, mas os métodos estão longe de ser bons. Torres observa que a ideia atraiu alguns seguidores, dados os ataques que a Terra devia enfrentar. A gente pode supor, então, que a constante ameaça cósmica, né? Durante esses anos todos, criou um sentimento de desilusão entre certas pessoas e eles querem se unir por uma causa que abre caminho aí para a anarquia. Como a gente vê, o líder dos Apátridas parece ter superpoderes. A gente vê ele ali com resistência, com durabilidade, que não são nada humanas, né? Talvez haja um elo de conexão entre a LAF e os Apátridas, enquanto o líder do LAF escapa ali dos ataques de Falcão. Além disso, a gente também pode traçar paralelos entre esse antagonismo político dos Apátridas com as ideologias lá do Caveira Vermelha. Curiosamente, o MCU retrata aí os Apátridas como um grupo, enquanto nos quadrinhos o humano representa apenas um supervilão ao invés de um coletivo. Lá nos quadrinhos, Carl Mongertal é filho de um banqueiro suíço que se tornou diplomata. Em Berna, na Suíça, Carl queria seguir os mesmos passos e também se tornar um diplomata, até que seu pai foi pisoteado até a morte em uma manifestação na Embaixada da Latvéria. Ele passou então a acreditar que a humanidade precisava acabar com o conceito de países e de nacionalismo que fazia com que as pessoas se sentissem superioras diante de uma nacionalidade diferente. Revoltado, então, ele cria a identidade do Apátrida e com a fortuna que ele herdou do pai, cria todo um arsenal tecnológico, bem como também financia o grupo de partidários conhecido como Ultimato. Ao que parece, a série vai seguir esse mesmo ideal com o grupo, só que dessa vez o que motiva os Apátridas é a união de todos os países por causa dos últimos ataques, né, dos ataques alienígenas e tudo mais que a Terra sofreu. A gente vai ver daqui pra frente como vai se desenrolar desse grupo, né, então a gente precisa teorizar bastante e especular. Será que vai ser o Barão Zemo que chapa o traje dele? A gente vai descobrir em breve. Enquanto isso, você pode assistir esse outro vídeo aqui com a nossa análise do primeiro episódio que também tem várias teorias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, compartilhe com seus amigos e coloque aqui nos comentários as suas próprias teorias, tá certo? Vai ser muito legal comentar e conversar com vocês sobre isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.